E aí galera sejam bem-vindos a um episódio da minha carreira como jogador no Barcelona B por empréstimo No oitavo episódio a gente voltou ali da convocação da seleção brasileira e nós jogamos o amistoso contra a Finlândia Quero lembrar pra vocês que nós estamos aqui no mês de abril, ou seja, a Copa do Mundo ainda não aconteceu E tem chances de a gente ser chamado aí, convocados pelo Felipão pra uma Copa do Mundo Ia ser muito bacana se isso acontecesse galera Aqui na temporada com o Barcelona estamos perto do final da segunda divisão Faltam poucas rodadas no final desse episódio, vão faltar poucas rodadas aí pra gente terminar o nosso empréstimo Essa primeira partida é contra o Hércules e nós terminamos o intervalo com o placar em 0x0 Nesse episódio algumas coisas diferentes aconteceram galera, algumas coisas inusitadas e outras aí que nunca tinham acontecido antes Mas vamos aos poucos, vamos olhando as partidas ali, acompanhando os melhores momentos e vocês vão logo logo saber as coisas que aconteceram Aí uma oportunidade do Adama num chute rasteiro Eu fui substituído galera, porque eu estava cansado da convocação ainda pra seleção brasileira Mas eu simulei o resto da partida pra mostrar pra vocês o resultado final Que foi de 1x0, gol aos 44 minutos do segundo tempo E nós vencemos o Hércules por 1x0, ganhamos aí os 3 pontos A minha nota foi 6,9, joguei mal pra caramba Uma das minhas piores partidas pelo Barcelona B Mas eu estava cansado, voltei recentemente aí em uma partida pelo Brasil Então é válido isso aí que aconteceu Mas é só descansar e voltar bem pra próxima partida Que é contra o Lugo E nós vamos jogar fora de casa Agora devidamente descansado A minha média ali de notas diminuiu em função da última partida Então eu queria jogar bem nessa Pra gente poder ter uma gordurinha aí pra queimar E cumprir bem o objetivo que a diretoria pediu pra gente cumprir Olha aí um lançamento que eu fiz pro Adama Que baita lançamento atrás da linha do meio de campo Ele devolveu a bola pra mim e eu chutei forte Só que daí o zagueiro deles fechou ali o chute com o braço E o juiz marcou pênalti Foi lá o Sanabria pra cobrança E galera eu juro pra vocês Eu achei que ele ia errar Essa cavadinha ali Tava começando a subir demais a bola Mas por sorte ainda entrou Aí mais um lançamento meu Dessa vez pro Dani Nieto E ele chutou ali de primeira na rede do lado de fora Dessa vez quem foi lançado fui eu Eu lutei aí contra o zagueiro Consegui sair da marcação dele e chutei forte Infelizmente não foi gol Mas aí olha só a tabelinha com o Sanabria Um baita chute de novo Tô dando chutes potentes agora A força do meu chute tá cada vez maior Só que o goleiro fez uma bela defesa Aí a chance do Lugo Um chutinho fraquinho Nem fez cócegas no nosso goleiro Intervalo 1 a 0 no placar Com um gol de pênalti Olha aí eu indo pra cima dos marcadores Saí de 1, saí de 2 e cruzei Só que a bola resvalou ali no zagueiro E o goleiro defendeu Mais um lançamento Dessa vez do Dani Nieto Eu pedi a bola de volta E ele devolveu galera Eu consegui marcar o meu gol Num chute mascado ali A bola bateu no chão Mas entrou É o que importa Eu marquei o meu gol Depois de voltar da seleção brasileira Na segunda partida Deste episódio Aos 90 Ainda tive esta oportunidade Chutei de longe mais uma vez Tô arriscando mais de longe E o goleiro também fez uma bela defesa Ganhamos 2 a 0 fora de casa A minha nota foi 9,5 Galera Então eu recuperei a minha média E voltei a jogar bem Olha só quantos quesitos Eu estou aumentando Nessas partidas Se vocês notarem O time adversário quase não me ataca Pessoal Isso porque Eu tô jogando melhor Eu tô mais forte E eu tô acostumado agora Com as partidas Então O que que eu fiz? Eu fui lá Mudar a dificuldade do jogo Eu voltei A jogar no nível internacional Que é o nível Que a gente jogava lá com o Curitiba Quando a gente começou esta carreira E eu aumentei a dificuldade Bem na hora do clássico Pessoal Contra o Real Madrid Castilha Claro Não é o mesmo nível de clássico Que é o do Barcelona principal E o Real Madrid principal Mas não deixa de ser Um clássico Pra mim Eu joguei da mesma forma Da mesma intensidade Como é a minha primeira partida Importante Eu decidi aí Mostrar alguns aspectos No vídeo Pessoal Olha só A entrada dos jogadores Vocês vão ver eu passando Daqui a pouco Daqui a pouco Olha eu ali Aparecendo atrás do goleiro Aí ó Apareci no clássico Minha posição Meio de campo central Esquerdo Tá eu aí Master Game Camisa 21 Eu não consegui mudar o número da camisa Porque a equipe não permitiu Aí A equipe do Real Madrid Castilha Vocês logo logo Vão entender Por que que eu mostrei Todos esses aspectos Pessoal Mas eu não vou falar Pra não estragar O que aí aconteceu Tá aí a chance Que a gente teve O Dani Neto Perdeu a oportunidade Como a gente tá No nível internacional Então o time adversário Ataca mais E as partidas São mais equilibradas E isso é bacana pessoal Isso torna realmente Mais legal de jogar Olha só A entrada que eu recebi galera E eu me machuquei Minha primeira contusão séria Justamente No jogo contra o Real Madrid No jogo aí Que é um clássico Mesmo sendo na série B E eu fui substituído Vamos lá Avançar o tempo Quero mostrar pra vocês O que aconteceu comigo galera E eu machuquei O tornozelo Tá aí torção No tornozelo Três semanas Fora Três semanas De molho Então eu vou ter que simular As próximas partidas Eu simulei a primeira Contra o Sport Nós perdemos de 2x1 Contra o Pão Ferradina Nós perdemos de 3x0 E contra o Mallorca Nós ganhamos de 2x1 Então são duas derrotas E uma vitória Enquanto eu estive fora Mas aí Já me recuperei Estava bem fisicamente de novo Pra próxima partida Contra o Sabadell A nossa quarta partida Do episódio de hoje E nós vamos jogar em casa Eu quero voltar com tudo Pra gente recuperar ali Os pontos que a gente perdeu Quando eu simulei as partidas Olha só né Minha primeira contusão E logo contra o Real Madrid Faz parte Acontece Acontece aí na vida De qualquer jogador de futebol Olha aí O lançamento que eu recebi por baixo Mas olha quantos zagueiros Tinha em minha volta galera Logo depois que eu recebi a bola Mas não tem importância Olha só A jogada do Adama Passou pra mim E eu chutei de longe Pra marcar o meu gol Depois de voltar de contusão O gol aos 23 minutos Meu oitavo gol Na temporada Então eu estou voltando aí A jogar bem E dessa vez no nível internacional Lembrando que a gente aumentou o nível Mais uma vez Segunda etapa A chance do Sabadell E eu parecia ali Que estava machucado Mas eu não estava não galera Era só cãibras Porque a minha forma física Ainda não está Completamente 100% Acabei de voltar aí De 3 semanas sem jogar Então é normal que isso aconteça Eu ainda pedi a bola ali Pedi o passe Ridículo né Que burro E quase prejudiquei a equipe Mas não aconteceu nada Depois me recuperei Recuperei um pouco o fôlego E eu voltei ainda A jogar bem Pela equipe Aí mais uma chance Do Sabadell A chance de cabeça Só que foi longe Foi bem torto E não assustou O nosso goleiro Está aí a última oportunidade da partida Aos 90% Mais um chute de fora Um chute potente de novo E o goleiro Fez uma bela defesa Vencemos com um gol meu lá No primeiro tempo Aos 23 minutos O importante São os 3 pontos E que eu voltei bem De contusão Está aí a minha nota 9,2% Joguei bem galera Joguei bem Depois de 3 semanas Afastado É isso aí Vou mostrar para vocês A tabela de classificação Faltam 7 rodadas Para terminar a temporada E nós estamos em 6º lugar Lutando aí Por uma vaga Na repescagem Já que o título Está muito longe da gente Estamos a 21 pontos Atrás da liderança Mas vamos lutar aí Para pelo menos subir De divisão Com o Barcelona B É isso aí galera Este foi o 9º episódio Da minha série Como jogador E a gente se vê No próximo episódio Valeu Tchau